O novo mandato regionalmente é acompanhar a pauta estabelecida por essas entidades e fazer parte desse grupo que vai construir o projeto e a partir daí executá-lo, isso regionalmente. Do ponto de vista estadual eu tenho compromisso número um com as pessoas com deficiência, isso eu vou continuar, isso é um tema recorrente que precisa periodicamente ser renovado e tratado e eu quero continuar fazendo esse trabalho que já fiz quando passei pela Assembleia Legislativa, tendo criado na época inclusive a Lei das Abais, mas tem outras instituições que também precisam ser atendidas. Educação é uma das prioridades, nenhum país chegou ao seu desenvolvimento pleno, e se tornou um país bom de se viver com segurança, com saúde, sem ter educação. A educação resolve um monte de outros problemas, eu acho que a base que nós temos que cuidar efetivamente é da educação. Tem compromisso firme de não aumentar imposto, pelo contrário, trabalhar na medida do possível para a redução dos impostos e são minhas metas prioritárias além das pautas que normalmente o Executivo demanda junto ao Legislativo.